Olha aqui! Não dá pra ver direito, mas... São elefantes! Olha aqui! Não vai focar, pô! Miniatura, tipo... Fala, fala, galerinha! Eu sou o Alberto, e esse é mais um Elefante Literário, com uma tag de séries! Todo mundo sabe que a gente acabou de inventar esse nome, porque a gente não lembra do nome original da tag, mas o que importa é o conteúdo. Então, vamos adiantando, que são perguntas sobre séries e relacionadas a séries e... É, isso aí, vamos! E todo mundo gosta de séries. Primeira pergunta, qual é a sua série preferida de todos os tempos? A minha série preferida de todos os tempos é The Walking Dead. Eu vou roubar em todas as perguntas e vou responder duas séries por pergunta, porque eu sou dessas. As séries da vida que eu potei foram Montre Hill, porque foi a primeira série... Não foi a primeira série que eu vi, mas foi a primeira série que eu fiz maratonas e maratonas. E Revenge, porque podem falar o que for, mas eu gosto muito. Segunda pergunta, qual é o seu personagem favorito de todos os tempos? Annalise Kitten. Kitten, de How to Get Away with Murder. As minhas filmagens da vida são Alex, de Orange and Snowden and Black, e M, de Fakenet, eu acho ela muito legal. Eu não sei quando você gosta das pessoas, você não sabe por quê? Siga uma série que você viciou. Viciei em Sense8. Sim, não vejo a hora de começar a segunda temporada. Todas as séries eu preciso viciar na minha cabeça. É. Mas duas séries que eu lembro que eu, tipo... Tipo, sabe? Quando você fica na queda, você tá me entendendo. Alpha Black e Le Revenon, que é uma série francesa. Por favor, não vejam a versão americana, porque, meu Deus, a versão francesa é cinco vezes... Meu Deus, que série. É muito boa. Veja, sério. Siga um personagem que você tem algo em comum. Se alguém já viu, com certeza vai saber quem é. Tu já viu? Eu não vi, se não sei ainda. Eu não vi, se não sei ainda. Eu creio que eu tenho coisas em comum com Styles de Tim Wolf, porque ele é a pessoa mais atrapalhada, desastrada e divertida. Gostei. Pra mim, essa foi a pergunta mais difícil, e foi a única que eu só respondi um, porque foi bem difícil encontrar. Mas eu coloquei Jenna de Awkward, porque ela não sabe o que ela quer da vida. Siga uma série que todo mundo gostou e você não. A pergunta é a polêmica. A polêmica é agora. A minha série, eu vou dizer logo, é Game of Thrones. Soltei. Polêmicas. Eu vi até a segunda temporada, mas não consigo. Passar no primeiro episódio, da terceira é... A minha resposta é Game of Thrones. Desculpa a sociedade, já por Game of Thrones, mas desculpa a sociedade de novo, por The Walk of Dead. Desculpa, mas eu não gosto de coisas que consumiram. Não me desce. Não sei se vocês sabem que eu gosto de realidade, de coisas. Então, hum... Se tem uma série favorita dos últimos tempos. Últimos tempos. Dos últimos tempos, a mais recente é... How to get away with murder. Eu também vou nela. Eu vou adicionar Shameless. Pra mim, é uma das séries favoritas. Um protagonista que você não gosta, mas da série você gosta. Eu vou dizer a primeira série que eu falei, The Walking Dead, que o protagonista aqui é nosso amigo Rick. Rick. Eu odeio aquele homem. Se ele morresse, aquele personagem seria o melhor dia da série. Os dois protagonistas que eu não gosto, apesar de gostar da série, são Kelly, de The Fosters, e William, de Master of Sex, que eu não gosto muito, mas sei que tem alguma coisa que a gente não bate ali. Sabe que sei... Como é o nome daquele menino, do The Walking Dead? Não sei não. O protagonista. Eu não sei, eu também gosto muito dele, eu acho. Mas tá bom. Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo curtíssimo em tempo recorde de gravação. Que não vai ser mais, que ele vai começar a enrolar a borda de agora. Sim. E se você gostou do vídeo, então deixa o seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui se você viu alguma dessas séries, ou se tem alguma série pra recomendar pra gente, né, que a gente sempre gosta de estar vendo coisas novas. É o que é bom, né? O quê? Sem paz. Porque a discurso já tá grande o suficiente, mas a gente quer mais, ó. A pessoa tem o quê? 500 episódios não vistos. Mas o quê? Quer mais. Pode mandar. Vai sugerindo. Tudo certo. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Valeu! Valeu! Pronto. Gostei. Gostei. Pronto. Era só isso mesmo. Fechou o bonde do elefante. É. É um bonde aqui. Tira essa vibração. Não sei por que não... Ah, porque tá aberto o WhatsApp. WhatsApp. Vem a mim, WhatsApp! WhatsApp! Ah, 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 ah. Obrigado.